Música Tamo junto, eleição Chique 10, só alegria Graças a Deus, salve, salve nação Beleza, Chique Joe Pessoal, deixa o like Se inscreva no AKBC E chegando Uma área desconhecida Qual é a história desse local E quem contou pra você Ah, tem um amigo meu aí, que ele é motoqueiro Ele faz trilha, essas coisas assim Ele gosta Aí ele contou Que ele tá passando por esse local aqui E chegando mais ou menos Um pouquinho mais pra baixo ali Ele viu uma carruagem Passou Assim na frente deles Aí parou todo mundo com a moto E deu a impressão Ele não deu certeza E deu a impressão que veio um cavaleiro Seguindo também essa carruagem E subiu E era bem cedinho Que os motoqueiros Normalmente sai bem cedo Pra fazer a trilha Então era cedinho Que horas mesmo? Ah, umas 5 horas da manhã 5 e pouco Cara, pessoal A gente chegou aqui agora a pouco Tá uma noite muito bonita Mas tá frio Tá frio Então a gente vai descer ali Pra ver E ele tem certeza que não era nada Era uma carruagem Fantasma Exatamente Ele deu certeza pra mim Ele falou Olha Eu vou qualquer um lá E pronto E mais gente viu? Falou que teve mais gente que viu Vamos Vamos? Vamos lá Tá doido Viu? Mota o fotográfico, irmão Para um pouquinho Para um pouquinho Para um pouquinho Olha que re... Olha Marlinho da água Delícia, não é? Verdade Rapaz, não? Já passou de mosquinhos? Já Ah, mas que milhada, mano É Deixa eu dar uma menina aqui Estradinha Vai pra lá pra cima Trilha, Jão É trilha Trilha De bike Parece, ó É De moto, irmão De moto, é Olha que da hora, cara É mesmo Tem essa plaquinha ali, ó Mano Que sensacional Isso aqui, mano Mano Andou aqui perto de mim Você fez bagulho? Não Não Você escutou? Escutei também Boa noite Gente Gente Já acabou nem Estava na geladeira Mano Caiu De uma vez Para cima De pavorante É, mas não está tudo isso Olha o céu Que coisa linda Bem na cruzilhada, irmão Eu não quero soltar forte, irmão Não, eu tenho que deixar forte Porque eu estou sem lanterna, mano Ué, com a dois Cadê o céu Espludindo, hein Boa noite Olha, olha Não para Aqui, ó Quem é que é você Que está aqui perto de mim Aqui Escuta uma voz Escuta aí Passou no meu ouvido Quem é que você lanterna aí? Mano, passou aqui no meu ouvido Escuta uma voz Escuta aí também A hora que você falou, mano Escuta aí Espera, você respondeu, João Ô Pai do céu, a hora que você falou Passou no meu ouvido, irmão Olha de novo É muito feliz Tem que bater forte aí, irmão Eu acho que não é que eu sou Tchau, tchau. A cabeça é bem na viradinha ali, né? Bem na viradinha mesmo, ali na cruzilhada mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.